Hello, segundo ano! Olha que legal essa ferramenta nova do Google, ele deixou aceitar todo mundo junto. Hello, tudo bem com vocês? Sim? Helena, Lucas, Dona Sara, Dona Milena e Donas Gêmeas. Tudo bom, meninas? Tudo! Tudo? Deixa eu ver essa franguinha. Bom dia, tia Tamiris! Bom dia, Manuzita! Beleza? Uhum! Oi, Thaís! Oi, Helena! Oi, oi, oi! Bom dia! Good morning, tia Tamiris! Good morning! Thaís, good morning! Bom dia, Miguel! Professor, hoje vai ser livre ao caderno. É, vou olhar aqui, Milena. Good morning! Mas os dois estão aí, né? Good morning, Thaís! Good morning! Os dois estão aí, né, Milena? Fica com os dois aí pra gente usar os dois. É, sim! A senhora está deitada, Dona Laura Dias? No sofá? Não acredito! Olha ela, gente, deitada no sofá! Curtindo uma preguicinha no intervalo, né, Dona Laura? Heitor! Tá Tamiris! Sim! Oi, Bruno! Bom dia, oi! Eu já fiz aula no sofá porque eu estava com preguiça? Você fez aula no sofá? Esse segundo ano está muito preguiça! Olha lá, a Laura levantou! Laura, estou só brincando! Eu vi que você estava deitada, eu também queria deitar no meu sofá, mas agora a gente não pode... Eu nem queria sair da cama, mas... Todo mundo me acorda às sete, gritando, só para eu acordar, para eu fazer aula. É isso! Todo mundo acorda gritando! Eita, Aline! Mas ele tem que se acordar, Heitor, senão você vai perder a aula aí, Carolzinha! Ei, Sabrina! Bom dia! Eu perdi alguma coisa, professor! Não, não, a gente vai começar agora! Bom dia, Aninha! Deixa eu abrir a aula de vocês aqui, para a gente poder começar. Pera aí! Ô, professora! Sim! Eu não sabia quais são os lugares que falam inglês, mas eu estou sabendo agora que Estados Unidos também falam inglês. Você achou que falava qual? Português. Hã? Eu achava que falava português. Aonde? Nos Estados Unidos. Não! Porque eu tenho uma tia Fátima que fica lá no Estado de Unidos e ela fala português. Mas depende com quem que ela fala, né? É com a família dela só que ela fala? Ou é no trabalho? Assim! Você conversa com ela de vez em quando? Sim, hoje ela veio pra cá. Ela tá aí agora? Sim, mas na minha casa dela. Depois, então... Ei, ei, Luísa... Luísa não, Luísa é a sua irmã, né, Laura? Ei, Laura e Marina. Ô, Milena! Depois você conversa com ela. Quando você vê ela, pergunta pra ela. Tia, com quem que você fala português? Você fala português? Conversa com ela. É, tem um... Chama-te o João. Então, eles têm uma nata e eu vou conhecer ela e ela fala inglês. Ela é pequena da sua idade? Não, tem dez anos. Dez anos. Entendi. É perto, né? Próxima idade. Eu tô sabendo que ela tá aprendendo a falar português. Eu tô vendo. Pró, olha o chat. Eu, Peitor, eu não entendi isso aqui que você escreveu, não. Eu tentei escrever... Eu tentei escrever assim. Oi, professora. No dia anterior foi aniversário da Laura. Ah, tá. The day before. Qual? A Laura Santiago, Laura, foi seu aniversário? Sim. Então, vamos contar parabéns aí, Gustavo. Bom dia. Vamos, segundo a... Um, dois, três. Um, dois, três. Parabéns pra Laura. Muito bem. Parabéns, lindês. Muitos anos de vida. Você fez nove? Oito. Peraí, peraí. Isso. Laura, você fez oito ou nove? Oito, né? Oito. Oito. Muito bom. Bom dia, Maria Fernanda e Clarice que entraram no meio do parabéns. E o Gustavo também que tá ali tomando uma limonada. Né, Gustavo? Professora. Oi. Ah, eu não sabia que a minha mãe disse que depois do Natal a gente vai fazer aniversário de novo. Ano que vem, ué. Depois do Natal é ano que vem. Ah, Sofia. Professora. Oi. Sabe o nome da minha conta? Sabe o quê? O nome da minha... Peraí, gente. Milena, coloca a multia aí no áudio pra gente ouvir sua colega. Laura, fala mais perto do microfone. Sua voz tá baixinha. O nome da conta... Da sua irmã, Luísa. Sim. Aham. Então, era pra ser Luísa Santiago Barros Rodrigues. Só que aí, o meu pai escreveu errado o nome da conta. Ficou faltando um A do Santiago, né? Aí ficou Santigo. Santigo inventou um sobrenome novo. Bom dia, Pedro. Vamos lá, então. Vamos começar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar, então. Deixa eu ver aqui qual livro que a gente vai pegar. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Ai, peraí. Temos mais uma colega. A gente vai pegar o caderno? Calma, vamos ver. Não sei também. Então, na aula passada, a gente ouviu essa história. Então, agora a gente vai começar o capítulo novo. Capítulo 8. Página 94. Derrubar. 94, professora? Yes. Professor, eu queria ser caderno. Gente, agora é o livro colorido. Se for o caderno, daqui a pouco eu falo, tá? Professora. Página 94 do colorido. Essa daqui que é a capa do capítulo. Do 8. Oi. Professora. Tamir, hoje tem caderno? Tem. Se tiver caderno, daqui a pouco eu falo. Agora é o livro. Vamos lá. Livro aberto na página 94 do Colorido. Só isso. Então, aqui a gente vai começar um capítulo que o nome do capítulo é The Robot. Então, é o robô. Então, aqui a gente vai ver as partes do corpo. Inclusive, eu coloquei para vocês na matéria da prova partes do corpo que são essas aqui. Que a gente vai ver. Daqui a pouco a gente, inclusive, há um áudio ligado aí. Bom dia, Manuela. Laura Santigo, seu áudio está ligado. Maria Fernanda, que está de tererê. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia. Professora. Oi. Aqui. As aulas que você deu, que eu não estava. Aí, é porque eu viajei. Eu percebi que a senhora está morena. Queimada de sol. De tererê. A gente estava na praia, né, Dona Maria Fernanda? Sim. Então, eu fiquei na piscina do hotel. Ah. Saía de lá. Se saía, já poderia tomar sorvete. Aí. Sabia. Só pra couber, né? Mas, ô, Maria Fernanda, eu coloco as aulas no Clipe Escola. Se a sua mãe, seu pai, quem está com você, não achar, me manda um e-mail naquele e-mail da turma, que eu mando o link. Mas eu coloquei tudo lá no Clipe Escola, tá bom? Tá bom. Oi, Manuela. Bom dia. Professor, vamos começar? Vamos. Vamos desligar o áudio. Milena, vamos desligar o áudio pra gente poder começar. Milena, vem. 94, Milena. Então, aqui, gente, ó. As partes do corpo. Como é que a gente... Pra que a gente vai ver as partes do corpo? Olha aqui na mão do Thunder. O Thunder está carregando um Robot Kit. É um kit de robô. Então, o que eles vão fazer? Eles provavelmente vão montar as peças do robô. Pra isso, a gente precisa saber o nome das peças, que são as peças, que são as partes do corpo, tá? Então, todo mundo na 94. Vou colocar o áudio pra gente ouvir, pra gente ver o que eles estão conversando. E depois a gente vai repetir as palavras das partes do corpo. Então, ó. Uma que vocês confundem muito. Head, que é a cabeça. Hand, que é a mão. Esse daqui tem um E. Esse daqui só tem um A. Tá vendo, ó? Head é a cabeça. Hand é a mão. Arm é o braço inteiro. Hand é só a mão. Só esse pedaço aqui. Tá? Aí depois a gente tem... Leg. Cadê? Leg, que é a perna inteira. Foot, que é só o pé. Tem áudio ligado aí enquanto a professora tá falando. Tá chiando aí. Manoela, é o seu. Vou desligar ele aqui, tá? Só liga quando precisar falar. O do Gustavo também, Gustavo? Tô desligando o seu. Ele com só o mesmo, porque eu tô tentando desligar. Tem problema não, Manu. Eu desligo ele aqui. Aí, ó. Pronto. Então, ó. Leg é a perna inteira. Foot é só o pezinho. Tá? E no inglês, os dedos da mão, a gente chama de fingers. E os dedos do pé, a gente chama de toes. Isso aqui não é toys, não, hein? Toys são os brinquedos. Isso aqui é toes. E aí, a gente vai ouvir. Como é que a gente vai falar isso? Me. Aqui, ó. A cinco tá falando me. Professora, mas não fala o K, não? Não. Nesse caso aqui, o K é mudo. No inglês, a gente tem muitas palavras com K, N. Que a gente só fala aqui pra frente. O K é mudo. Então, a gente vai falar essa palavra aqui, joelho. Mi. A gente não fala K, N, não. É mi. O K é mudo. Tá? Então, vou colocar o áudio pra gente ouvir as partes do corpo. E também pra gente ouvir o que que tá acontecendo aqui na história. Então, esse é o áudio 17 do segundo ano. Deixa eu abrir ele aqui. Áudio 17. Oi. Sabia que eu tô estudando as partes do corpo, porque eu tô tendo aula de inglês. Aí, eu também tô estudando a parte do corpo. Ah, então a matéria juntou. As duas coisas, da escola e do seu inglês. Aham. Então, vai ficar mais fácil. Você já vai até saber, né? Então, vai ficar mais fácil. Muito bom. Então, vamos lá, ó. Ouvindo agora. Unit 3. The Robot. Student's Book. Page 94. One. Listen and look. Então, escute o que você é. Then listen and say the words. What do you have there? A robot kit. Great. Let's make a robot. Então, ó. O que que você tem aí? What do you have there? A robot kit. Um kit de robô. Great. Let's make a robot. Então, ótimo. Então, vamos montar o robô. Agora, vocês vão repetir em casa com o áudio desligado pra mim, mas em casa podem repetir pra gente acertar a pronúncia certinho dessas palavras. Agora, diga as palavras. One. Head. Head. Two. Arm. Arm. Three. Fingers. Fingers. Dedinho da mão. Four. Hand. Hand. A mão. Five. Knee. Knee. O joelho. Knee. Six. Leg. A perna toda. Leg. Seven. Toes. Dedinho do pé. Toes. Eight. Foot. Pezinho. Tá? Então, as parts of the body. As partes do corpo. Então, agora vamos ouvir a musiquinha que ele colocou pra gente na 94. Depois a gente vai pra uma outra musiquinha que vai ajudar vocês a lembrar. Então, vamos ouvir a do livro primeiro. Essa daqui, ó. Ela fala assim, ó. Let's make. Make é o verbo fazer. Então, vamos fazer um robô. Here's the head. Aqui está a cabeça. Here is an arm. Aqui está um braço. Here is a hand. Aqui está uma mão. Here are the fingers. Aqui estão os dedos. Aqui está a perna. Aqui está o joelho. Aqui está o pé. E aqui estão os dedos do pé. Thank you. Off it goes. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos montar e tudo. Tá? Lá vai ele. Pode ser também. Então, vamos ouvir essa do livro. Que é a dezoito. Então, escuta aí, cara. Let's make a robot. Here's the head. Here's an arm. Here's a hand. Here are the fingers. Here's a leg. Here's a knee. Here's a foot. Here are the toes. Thank you. Off it goes. Então, o robô que agradeceu. Off it goes. É assim, ó. O robô, o que que eles fizeram? Vamos fazer um robô. Aí, eles juntaram os pedaços. A head, arm, tanana. Montaram o robô. Aí, o robô agradeceu. Thank you. Então, o robô se foi. Off it goes. Então, o robô se foi. O que que é se foi? Porque ele já tava montado. Então, ele já conseguiu caminhar. Já conseguiu ir sozinho. Tá bom? Agora, segundo ano. Agora, eu vou passar um vídeo pra vocês. Que talvez vocês já conheçam. Por causa daquele Xuxa Só Para Baixinhos. Talvez não. Mas, enfim. É uma música que vocês já conhecem. Só que vocês vão ver que a Xuxa foi muito esperta. Ela traduziu uma música que já tinha em inglês. Pra poder ganhar bastante dinheiro. Porque aquele Xuxa Só Para Baixinhos vendeu muito. Então, agora, pra gente ver vídeo. O que que a gente faz? Desliga o áudio à câmera. Então, vamos lá. Desliga o áudio à câmera. Pra poder que a gente ver um videozinho. Desliga o áudio à câmera. Isso. Vamos lá. Só pra gente ver o vídeo. E depois vocês ligam de novo. Porque eu gosto de ver vocês. Marina, Manu, Heitor, Milena. Vamos lá. Desliga na câmera e o áudio, por favor. Vamos. Very good. Muito bom o segundo ano. Tô colocando aqui. E já vou compartilhar com os senhores e as senhoritas. Só abre ele aqui, ó. É pronto? Sim. Só a gente que precisa ou não? Precisa o quê? Vou desligar a câmera. Vou desligar a minha também, sabe? Pronto. Resolvido. Laura, você consegue desligar a sua câmera? Laura Dias e a Daphne. Pra gente ver um video. Depois vocês ligam de novo, por favor. Thank you, girls. Então, vamos. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Nose, and eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Faster? Mais rápido. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes, and eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Faster? Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Cansaram, olha lá. Professor. Oi. A gente pode ver mais uma música? Qual? Essa de novo? Monster Math present... A gente pode ver mais uma música. Essa é do livro, é, Melena. Vamos fazer o seguinte, então. Gostaram? Todo mundo já conheceu essa música em português, não já? Eu sim. Eu conheço em português e em inglês. Eu já conheço em português e em inglês. Viu como é que a Xuxa foi muito esperta? Segundo ano, viu como é que a Xuxa... Milena, calma. Segundo ano, viu como é que a Xuxa foi esperta? Ela copiou, ela traduziu umas músicas que já tinham lá naquele Só Para Baixinhos e essa daí é uma das que ela traduziu. Só que, como ela fala de inglês, interessa a parte do inglês. Fala, Laura. Laura Dias tá com o dedinho levantado. Peraí, gente. A Laura tá falando. Fala, Laura. Peraí, peraí. Peraí, que tem mais áudio ligado. Pode falar. Peraí, gente. Milena. Ó, Manoel, seu áudio tava ligado. Vai, Laura. Fala de novo. Eu não tinha te ouvido. Peraí, Milena. Milena. Peraí, que a Laura tá falando. Só um pouquinho. Fala, Laura. Sabia que eu já aprendi essa música com a professora? Ela é um pouquinho difícil. Mas você tinha achado difícil porque você não tinha entendido as partes do corpo? Ou porque foi mais rápida? Foi mais rápida. Mais rápida. Eu achei essa justamente porque ela vai ficando rápida. Ela é mais devagar. Ela vai ficando rápida. Olha lá, gente. A Marina tá na montanha. A Marina tá na montanha. Ó, senão, eu vou... Eu vou colocar esse link pra vocês no final do dia. Porque eu vou dar essa aula pro segundo ano também. Da tarde, né? Aí depois que eu der essa aula, eu coloco o link pra vocês. Quem quiser ver de novo. Ou então, se sobrar tempo no final dessa aula, eu coloco de novo. Mas é uma música que vocês já conhecem. Era só pra gente ver as partes do corpo mesmo. E aí, no final, ele até fala as partes do rosto. Ele fala eyes, que são os olhos. Ears, que são as orelhas. Mouth, que é a boquinha. E nose, que é o nariz. Então, no final, ele ainda faz, ó. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, ó. Shoulders, ombros. Head, shoulders. Cabeça e ombro. Tá? Joelho e pé. Tá bom? Igualzinha que a Xuxa colocou mesmo. Só que original em inglês. Oi, Laura. O Pro, eu acho que o pé não é o pé mesmo, não. É o dedo. É o dedo do pé. Isso, isso. A Xuxa colocou pé e a original é dedo do pé. Muito bem, garota. É isso mesmo. Heitor. Só um pouquinho, Miguel. Eu já te chamo. Ó, Miguel Augusto. Heitor. Eu já sei a música Cabeça, Ombro e Joelho e Pé, português. Faz sete anos atrás. Nossa, não que tempo. Quando eu tinha apenas um aninho. Um aninho. Entendi. Era muito legal. Na época que a Xuxa lançou, todo mundo tinha. Miguel Augusto agora pediu pra falar. Fala, Miguel. Hoje vai ter um livro? É sexta, meu bem. É na próxima aula. É. Tá? Que a gente vai, inclusive, fazer o último pedaço do Harry e da Kate. Tá? Sexta eu coloquei. Miguel, na semana passada eu coloquei na quarta, porque na sexta não teve aula para toda a turma. Por isso que eu coloquei na quarta, mas o normal é sexta mesmo, tá? Então deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês, pra gente poder seguir. Essa música é terrível, né? Fica na cabeça da gente, não fica? Vocês estão cantando ela aí? Eu tô. Você tá? Essas músicas chiclete que a gente fala, que gruda nas nossas cabecinhas. Então vamos lá. Página 95. Ele fala assim, ó. Look and listen. Look é sempre observe, tá? E listen, escute. What can Misty do? O que a Misty pode fazer? Do é fazer. É o verbo fazer. Ah lá, ó. Eles estão conversando lá no centro de esportes, na educação física deles. Aí o Thunder fala, I can't. O que é can't? Não posso. I can't touch my toes. Eu não consigo tocar os meus dedos do pé. O Whisper fala, I can't jump rope. Eu não consigo pular corda. A Flash fala, I can't stand in one leg. Eu não consigo ficar em pé em uma perna só. E a Misty? Vamos ver o que a Misty vai falar que ela pode fazer. Vamos lá. Deixa eu anotar aí. É o áudio. Calma, Heitor. Heitor. Calma. Vamos ouvir. Professora, seu áudio tá falhando. É por causa da conexão. Mas eu falo com vocês. Professora, seu áudio tá clicando. Tá. Peraí, gente. Peraí, ó. Vamos... Peraí. A hora de ouvir, a gente vai ouvir. Daqui a pouco eu vou explicar o áudio. Então, se alguém não ouvir, espera que eu vou explicar. Tá? Não interrompe o áudio, não, senão nenhum dos colegas vai conseguir ouvir. Então, vamos lá. Desligando todas aí pra vocês conseguirem ouvir. Daqui a pouquinho eu explico. Se tiver dado problema na conexão de alguém e não estiver ouvindo, eu vou explicar, igual eu sempre faço. Vamos lá. I can't touch my toes. I can't jump rope. I can't stand on one leg. Wow! I can't touch my toes. Wow! I can't jump rope. Wow! Wow! I can't stand on one leg. Wow! I can't touch my toes. I can't touch my toes. I can't touch my toes. Então, ó. Tudo que eles falaram que eles não conseguiam fazer, a Misty falou que ela consegue. Então, vamos anotar aí, ó. O que a Misty consegue fazer. Deixa eu aumentar aqui. Ô, Prô. Oi? Ô, Prô. Seu áudio tá cortando. Dá muito pra mim. E dá pra entender nada que você tá falando. Você quer tentar sair e entrar de novo? Pra ver se resolve. Então, além do seu áudio estar cortando, eu não tô conseguindo ver a sua apresentação. Eu só vejo a sua foto no meio da apresentação e a foto onde meio que aparece todo mundo. Eitor, peraí, gente. Peraí, um de cada vez. Eitor, e quem não tá me ouvindo direito, tenta sair e entrar de novo, pra ver se resolve. Isso aí é problema da conexão. Tá? Às vezes tem falha mesmo. Todo mundo... Eu vou sair e entrar de novo. Todo mundo do segundo ano, agora... Presta atenção. Todo mundo do segundo ano, agora, vai copiar aqui do lado. Só desliga a apresentação e volta de novo. Sai da sala e entra de novo. Isso é coisa, geralmente, da conexão. Então, vamos lá. Todo mundo... Todo mundo do segundo ano, agora, vai anotar o que a Misty pode fazer. Aqui, ó. Só anotar isso aqui aí no livro mesmo. Mas, Prô, é aonde? No livro, meu bem. Igual tá ali, ó. Igual tá no livro. No canto? Professora. No canto, Prô? Isso. Professora. Sim. Sim. Também, Prô. Pode também anotar no caderno? O caderno vai ficar longe do desenho da Misty. É pra anotar no livro. Tá bom. Mas eu tô anotando no livro. Mas não, só pra você poder saber mesmo. Tá. Não, é porque no caderno... É porque... Se fizer no caderno, vai ficar sem o desenho. Vai ficar sem quem falou. Sem a página. Por isso que eu pedi pra anotar no livro. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Heitor, resolveu agora? Resolveu só um pouco. Mas ainda melhorou. Tá bom. Anota aqui, Heitor, ó. Anota aqui aí no livro do ladinho. Tudo que a Misty consegue fazer. Tem gente do segundo ano que tá falando e esquecendo de desligar o áudio depois que termina. Fica chiando. É péssimo. Então vamos. Oi, Carolzinha. Agora deu. Beleza. Quando for assim, gente... O que? Ó. Segundo ano. Presta atenção. Toda vez que tiver falhando na minha aula, na aula da Raquel, que vocês não estiverem conseguindo ver a tela, que vocês não conseguirem ouvir, sai e entra de novo. Geralmente é coisa da conexão aí, de sair e voltar. Miris. Professora. Oi? Eu já fiz tudo. Um dia eu tinha ouvido os adesivos da Misty. Aí eu já coloquei tudo no lugar certo. Tá. Então você nem vai precisar fazer embaixo, né? A gente vai fazer na próxima... Ah, agora. Quando a gente terminar de anotar, a gente já vai colocar. Aí você que já colou, espera um pouquinho então. Eu ainda não tinha... Eu ainda não tinha pedido pra colar os adesivos. Então tem que prestar atenção no comando da professora. Era pra colar agora. Então você que já colou, espera um pouquinho pra gente poder continuar. Tá? Então ó... O que foi... Espera aí. Anotar o que você tá falando do ar. Você está vendo a minha tela? Tá. Agora eu já tô vendo. Do jeito que tá aqui, ó. Do ladinho da Misty. Porque foi a Misty que pode fazer tudo isso. Quem terminou o segundo ano de anotar, vai abrir o livro lá no final do livro. E vai achar os adesivos do capítulo 8. Da página 95. São três adesivos da Misty. Tem um que fala que ela pode tocar os dedinhos do pé. É esse primeiro aqui. Esse daqui tá falando que ela... Só um pouquinho. Esse daqui tá falando que ela pode pular a corda. Espera aí só um pouquinho. Lucas. Só um pouquinho. Deixa eu explicar. Já te escuto. Espera aí. Então, aqui o primeiro da Misty. A gente vai colar ela encostando a mãozinha nos dedinhos do pé. Tocando os dedinhos do pé. Os toes. A próxima. A gente vai colocar a Misty Jump Rope. Pulando corda. E a outra. A última. A gente vai colocar a Misty. Ficando em pé. Em uma perna só. Tá. Esses adesivos estão lá no final do livro. Eu só não vou mostrar. Porque eu não tenho esses adesivos. Vocês vão fazer igual a gente faz na sala. Vocês vão cortar a tirinha dos adesivos. Vim com a tirinha aqui do lado. E colar cada um no lugar. Professora. Qual que é de cada lugar? Vou escrever aqui pra vocês. Pra vocês não errarem. Espera aí. Professora. Eu já achei. Olha. Só um pouquinho. Eu não tô na câmera agora. Eu não tô na câmera agora. Espera aí. Só um pouquinho. É. Dedos dos pés. Se eu só colocar isso aqui pra ajudar vocês. Que eu já escuto. Só um minutinho. Então essa daqui a gente vai colar. O desenho da Misty. Que ela tá tocando os dedos dos pés. Esse daqui. A gente vai. Gente. É o áudio ligado. Esse daqui. A gente vai colar o que ela está pulando corda. Jump rope é pular corda. Pular corda. E no último. É o que ela está. Standing one leg. Ela tá em pé. Com uma perna só. Professora. Sim. Olha. Eu não tô na câmera agora. Só um pouquinho. Tá? Então a gente vai colar os adesivos. Desse jeitinho que tá aqui. Ô professora. Sim. A gente vai colar esses. Esses. Círculos estranhos. Azul. Isso. Dentro do azul. Eu não sei. Porque como eu não tenho adesivo. Eu não sei se ele vai ficar todo dentro. Ou se ele vai tampar o azul. Mas é nesse. É pra ser nesse. Quadro. Nessa bolinha azul aí. Ô professor. Ele. Ele vai ficar todo dentro. Vai ficar dentro? Tá. Pronto. Vou colocar de novo. Peraí. Eu não tenho esse, Sá. Eu não tenho. O adesivo não. Não vem pro professor. Então eu não sei o tamanho. O professor da minha querida aí preferida é de colar os adesivos. Só que tem pouca, né, Sara? Não tem tantas. Esse daqui, professor. É o da miste. Cadê? Tem três mistes. Cadê? Quem já colou? Esse daí. Isso, Carolzinha. É isso mesmo. Olha lá, gente. O da Carol, ó. Olha na mãozinha. Carol, liga aí de novo pra mostrar pra gente rapidinho. A Carol já fez o que a gente falou, ó. Já cortou a tirinha. Tá na mãozinha dela pra ela poder colar. Isso, Carol. É aquele ali, ó. Que a miste tá de blusa... Eu já colou. Purple e pants pink. Obrigada. Obrigada, Carolzinha. Pode colar os seus agora. Olha lá, ó. A Sofia tá mostrando pra gente que ela, inclusive, já colou. Né, Sofia? Inclusive, ela já colou. Professor, eu posso mostrar o meu? Pode. Olha lá, Sabrina já colou. Sara já colou. Milena. Isso. Professora, eu acho que... Professor, eu acho que... Espera aí que a nossa colega Sofia tá falando. Depois que a Sofia falar, eu escuto os outros. Fala de novo, Sofia. Essa matéria aqui que a gente tá fazendo de colar os adesivos, a gente vai parar aqui? Hoje? Não sei. Se der tempo, a gente faz mais um. Heitor, essa estante que você colocou é aquelas do fundo ou é da sua casa mesmo? Do fundo. Do fundo? Mas você sumiu, Heitor. Não tô te vendo. Só tô vendo a estante falsa. Tá bom. Então, vou me colocar aí. Ah, agora sim. Heitor, eu acho que são uns três centímetros o tamanho, porque eu tô medindo aqui na régua e tá mostrando três. Ah lá, Carolzinha. A minha avó tinha falado que era quatro. Carol, fica com o livro aí que eu vou tirar foto. Eu vou colocar pra outra turma. Peraí, fica aí, Carol. Deixa eu tirar foto aqui. Isso. Obrigada. Olha a Carol de laço todo bonito. Obrigada, Carol. Olha aqui, gente. É assim mesmo. Obrigada, Carol. Pode abaixar o livro. A Sabrina também. Muito bom. Todo mundo já terminou? Já, né? Laura, tira isso da boca. Essa cola às vezes faz mal. Tira isso. Depois dá alergia. Segundo ano. Isso. Davi. Davi Luca. Isso mesmo. Levanta o dedinho pra mim. Todo mundo que já colou. Deixa eu ver. Isso. Isso. Pedro. Isso. Gustavo também. Maria Fernanda. Lucas. Yes. Beleza? Ok. Então vamos continuar. Yes. Yes. Eu também levantei o dedinho. Você levantou? Eu vi. Laura. Laura Santigo. O áudio. Lembra de desligar o áudio. Quando você não tiver falando. Professora. Oi. Fasta só cinco minutos pra aula acabar. Passa rápido, né? Nossa aula voa. É. E além disso, Prô, eu quero saber por que a Misty está invisível. A Misty é o poder dela. O poder dela é ficar invisível. Uau. Como assim? Que bem? Tipo, o poder da frente é super felicidade. Vamos lá. Cada um dos quatro tem um super poder. Qual que é o poder do Thunder, segundo ano? Ele é muito forte. Qual que é o poder do Isper? Falar com o poder da Flash. Qual que é o poder da Flash? Corre muito rápido. Corre muito rápido. E o poder do Thunder, ó. E o poder da Misty é? Mas o que é o poder da Misty? Viu, Heitor? Cada um tem um poder. Então vamos lá, gente. Aqui na página 95, número 3. Nós vamos agora só prestar atenção. Porque na aula que vem, já que vocês estão querendo tanto caderno. Na aula que vem a gente vai usar o caderno tanto para fazer a história. A gente vai fazer a última parte do livro do Harry no caderno. E também a gente vai anotar um padrinho que eu vou colocar aqui para vocês. Mas o que vocês têm que saber é o seguinte. Vamos lá. Desligando os áudios para a professora explicar. Vocês estão esquecendo. Clarice, o áudio está ligado. Marina. Gustavo. Luísa. Luísa que na verdade é a Laura. Vamos lá. Desligando os áudios para a professora explicar. Então prestem atenção. Oi. Tá. A minha mãe falou que está chegando o Natal. Tá. Daqui a pouco a gente fala disso, Milena. Vamos lá então. Segundo ano. Aqui no quadrinho da página 95, número 3. A gente tem aqui duas possibilidades. Como assim, professora? Tem dois caminhos. Se a gente pode, se a gente consegue fazer alguma coisa. A gente vai falar I can. Eu posso. Então, I can stand in one leg. On one leg. Eu consigo ficar em pé, em uma perna. Se eu não conseguir, eu vou falar I can't. Então o que significa esse apóstrofe? Fica essa vírgulazinha no alto. E esse T. É o negativo. Então isso daqui é como se fosse. Ó. Não precisa anotar esse agora não. Que eu só estou explicando. Na aula que vem que a gente vai anotar. Tá. Então can. É uma coisa que a gente pode fazer. É uma habilidade que a gente pode fazer. Não precisa anotar. Eu estou só explicando. Na aula que vem que a gente vai anotar. Can't. Que significa can. Meu Deus. Can. Mais. Not. O que é esse not, professora? É quando eu não posso fazer uma coisa. Eu estou negando aquela coisa. Can. Cannot. O que isso significa? Não. Pode. Fazer. Não precisa anotar. É só prestar atenção. Então por exemplo. Quando a gente colou os adesivos aí na página 95. O Thunder falou. I can't. Então eu não posso tocar os meus dedos do pé. Já a Misty falou. I can. Então ele não pode. Ela pode. O Whisper. I can't. Jump rope. Eu não consigo pular corda. A corda enrolou na perninha dele. Na leg dele. A Misty falou. I can. Então quando ela can. Ela pode. Quando ele can't. Ele não pode. A Flash falou. I can't. Então eu não consigo. Eu não posso ficar em pé em uma perna só. A Misty já falou. Eu consigo. Tá? Então são possibilidades. São habilidades. O que é uma habilidade, professora? É uma coisa que uma pessoa pode fazer e outra não pode. Por exemplo. A teacher. Eu não consigo correr. I can't run. Não consigo. Minha perna dói. Não consigo pular muito. Então I can't run. I can't drink milk. Eu não posso beber leite. Por quê? Porque eu tenho intolerância. Né? Então são habilidades. São coisas que às vezes o nosso corpo. Deixa eu terminar de explicar. A cala já tá acabando. São coisas que a gente pode fazer. E são coisas que a gente não pode fazer. São habilidades. Porque cada pessoa, gente. Ninguém é igual. Até as meninas, as gêmeas. Que são idênticas. Que a gente até confunde, né? Cada uma tem uma coisa que uma pode fazer. A outra não pode. Porque ninguém é igual o outro. Cada um tem as suas próprias coisas que consegue fazer. E que não consegue. Outra coisa que a teacher can't do. Uma coisa que eu não posso fazer. I can't ride a bike. Eu não posso andar de bicicleta. Nunca quis aprender. Agora eu sinto falta. Tá? Então ó. Lembrem disso. Can é uma coisa que eu posso fazer. Can't é uma coisa que eu não posso fazer. Na aula que vem, a gente vai chegar. Só um pouquinho. A gente vai chegar e anotar no caderno o quadradinho. Tá? Um beijo, então, e até sexta. Quem quiser falar, fica aí. Oi, Maria Fernanda. Tchau, Tami. Tchau. 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 Eu, você sabe até que horas? Ó. Eu começo oito horas da manhã. Então, a corrente, ó. Tchau de roupa, eu tomo café da manhã. Aí eu começo oito horas da manhã. Tábado, logo, na sexta-feira. Na tarde, na sexta-feira, eu não sei se sabe. Sofia, só um minutinho. Aí, se bobear, no outro dia, eu ainda continuo correndo até sete horas da manhã. Você gosta, ó? Dá até sete horas da manhã. Você gosta, então, de correr? Eu amo. Tá vendo? Cada um tem uma ability. Cada um tem uma coisa que pode fazer. Legal. Correr faz bem pra saúde. Sofia? Minha irmã diz que eu corro rápido. Professora! Oi, Gustavo. Oi, Gustavo. Espera aí, Gustavo. Só um pouquinho. A Sofia tinha pedido pra falar. Lucas, vamos ouvir a Sofia primeiro, depois você fala. Fala, Sofia. Sexta-feira eu não vou fazer aula, mas eu assisto a gravada, ok? Ok. Eu coloco lá na sexta-feira e você assiste, até pra você pegar o último pedacinho do livro do Harry. Tá bom? Professora. Tá. Bye, bye. Oi, Gustavo. Tchau. A gente tem que fazer a questão... Tchau, professora. Tchau, Miguel. Qual a questão? Quatro? Aquela questão quatro, que tem duas crianças. Elas estão só conversando, Gustavo. Na aula que vem, eu vejo se é importante a gente falar essa conversa delas aí, porque eu acho que o que elas estão falando a gente já viu. Mas eu vou dar uma olhada e qualquer coisa na próxima aula a gente faz, tá bom? Tá bom. O que você tá comendo aí, Manga? Vem? Eu tô tentando. Fala em Manga. 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 Eu achei que era abóbora. Eu falei, mas você não tá comendo abóbora essa hora da manhã, não? Tá da mesma olhada? Não, mas aí eu olho. Qualquer coisa a gente faz na próxima aula essa quatro, tá bom? Tchau. Tchau, Laura. Tchau. Tchau, Davi. Até a próxima aula. Tchau, professora. Até sexta. Até.